Olá galerinha do meu canal, esse é mais um vídeo de vlog pra vocês e eu vim manchar a área de lazer pra vocês E pra vocês que estão me perguntando, ué Maria, você viajou? É, eu viajei pra São Paulo pra fazer o Fashion Week Kids, que era um desfile né, e hoje é o meu último dia aqui, então eu queria apresentar pra vocês a área de lazer Música Oi gente, aqui é a piscina, e ali tem as cavernas, tem um elevador, tem quase tudo aqui Música 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 E é isso gente, foi meu vlog, meu chatão, eu queria que você deixasse o like, se inscrevesse e apertasse o sininho aí, e também me seguisse nas minhas redes sociais, Maria Pita Cantora, um beijo! Música Música Música